A Escócia vai referendar a independência em 2014. O acordo foi assinado esta segunda-feira pelo primeiro-ministro britânico David Cameron e pelo chefe do governo escocese, o nacionalista Alex Salmond. A consulta popular vai questionar os escoceses se pretendem manter-se no Reino Unido. O referendo vai coincidir com o aniversário da batalha de Bannockburn em 1314, na qual Robert Bruce derrotou os invasores ingleses. A Escócia e a Inglaterra partilham o mesmo monarca desde 1605 e, em 1707, os escoceses começaram a ser governados pelo Parlamento de Londres. Em 1999, foi eleita pela primeira vez uma Assembleia Regional em Edimburgo na sequência de um processo autonómico que devolveu competências à Escócia, ao País de Gales e à Irlanda do Norte. Apesar da evolução dos últimos anos, as sondagens indicam que apenas 30% a 40% dos escoceses querem seguir os passos de Robert Bruce.